Música Salve rapaziada, bem vindo a um vídeo aqui da AutoGiro Mano, hoje eu tenho uma novidade aqui velho Ó, quem tá lembrado dessa motinha aqui ó Essa daqui é o famoso kit 190 padaria Hoje a gente vai passar ela pro álcool pra ver o que que vem de cavalaria Será que vai ficar melhor no álcool ou na gasolina? Ó, pra vocês verem aqui, aqui eu já coloquei o coletor de estrada Aqui a braçadeira, já tá com um cabio aqui diferenciado Então essa motinha aqui eu vou tá passando pro álcool Só que tem outra novidade aqui também No caburador No caburador de twister Ó, eu vou ensinar passo a passo Como passar um caburador de twister na borboleta Vocês podem reparar aqui ó Não tem pistonete Então eu vou passar mais ou menos as medidas do gicle Pra vocês terem mais ou menos o meio caminho andado né Pra vocês pegarem meio caminho andado aí pra poder tá acertando suas motos Então esse daqui é um 190 padaria, um 190 seco Na gasolina A gente tem um vídeo dele passando no dinamômetro Não tô lembrado mais ou menos quantos cavalos deu É... Agora a gente vai passar ela pro álcool E vai mandar lá pro Dina pra ver o que que tem de ganho de cavalaria Referente ao combustível E ao caburador Então eu vou abrir aqui o caburador Vou fazer a troca do gicle O acerto de sonda E vou tá passando lá de dinamômetro Nós já volto aqui Galerinha, desmontei o caburador ó Tirei o difusor Tirei o gicle da baixa Tirei o gicle da alta É... Aqui no caso ó O... O gicle da alta eu vou começar com um 175 É aproximadamente isso 175, 180 Do da alta O da baixa eu vou colocar um 60 Gicle da baixa um 60 E uma dica que eu vou dar também É... Eu tirei o difusor aqui Por quê? Porque eu... Eu vou furar a sede A sede Se eu não me engano Ela vem original É... 2.6 Se eu não me engano Aí eu tenho que passar aqui Uma... Uma 2.7 Uma 2.8 Mas pode começar com a 2.7 Que é ideal pra poder fazer a regulagem do caburador Então na sede aqui Você pode colocar uma 2.7 Né? Aqui ó Essa daqui é a original Do caburador Aqui eu vou passar uma broca 2.7 No gicle da alta Uma 1.75 E... E no gicle da baixa aqui Um giclezinho número 60 Já tá bom pra poder começar Os acertos finos Ali eu vou jogar na moto agora O caburador Vou montar ele certinho aqui E... Vamos pro Dina Pra ver o que que vai dar Demorou? Rapaziada Tamo aqui no dinamômetro agora Vamos passar a motinha no Dina Pra ver o que que vem de cavalitos Ó Vamos passar com a sonda aqui também Pra ver o que que tem de sonda Geralmente a gente procura deixar sempre no... Na casa dos 88, 90 ali de sonda Pra... Pra não ter... Pra não poder prejudicar o motor, né? Então a gente deixa sempre no ideal ali É... Vamos lá Vamos passar no dinamômetro E ver o que que vem de cavalaria essa motinha aí Fechou? Rapaziada Passei no dinamômetro O resultado foi surpreendente, viu? Surpreendente Ó É... Tem dois gráficos aqui Deixa eu explicar pra vocês Que que é esses gráficos aqui, ó Esse gráfico aqui de cima, ó É o gráfico dela de agora No álcool E esse gráfico de baixo aqui É o gráfico na gasolina Com o carburador original Deixa eu tirar aqui Os valores Pra você analisar Pra você analisar melhor o gráfico, ó Esse gráfico azul aqui É o gráfico de agora E esse laranjado aqui É o da gasolina Olha como que a motinha ganhou Desde baixa, ó De baixa ela já ganhou Já limpou E, ó Pode ver que até o gráfico mudou aqui, ó O gráfico ele tá mais liso Mais liso Provavelmente esse daqui Foi por causa da transmissão O rapaz falou pra mim Que ele trocou a transmissão Então É... Pra não tá meio serrilhado assim É por causa da transmissão Mas, embora a moto ganhou Desde baixa Até no corte Vamos ver quanto que tem de cavalaria Agora essa moto Aqui Opa Olha lá, ó Aqui perto do corte, ó Nossa, ela mantém Ela mantém, ó 19, 19, 18, 19 Vamos considerar aqui, ó 19 cavalos essa motinha Quem assistiu o vídeo anterior dela Tava na gasolina É... Esse daqui foi o gráfico dela Pode ver que lá deu 16,9 Eu... Eu voltei nos vídeos aí E... E consegui achar que o... A passada que ela teve 16,9 Vamos considerar o 16 cavalos Porque aqui ela... Ela deu uma... Ela deu uma oscilada 16 cavalos Então 16 pra 19 cavalos Rapaz, a motinha ganhou demais Isso na rodovia Dá uma diferença absurda Rapaz, a motinha ficou boa mesmo, hein Olha E o caburador ficou chique aqui também, hein Ó Agora você me pergunta Fala assim Ah, neguinho É... Mas eu não tenho um caburador de twister, mano Eu queria fazer no meu caburador original Dá certo? Dá certo também Você entendeu? É... Só ver mais ou menos o acerto de giclagem ali Se eu não me engano O da baixa Você pode deixar ali Um... O 45 Se eu não me engano Esse 45 é o original de... De twister Se eu não me engano E o da alta Pode colocar um 160 Mais ou menos Da alta 170 No máximo No máximo Aí você consegue passar a sua motinha No caburador original Pro álcool Demorou? Ó Coisa linda o gráfico, hein Então a motinha ganhou aí Em torno de... De 16 pra 19 16, 17, 18 19 Em torno mais ou menos de 3 cavalos aí 3 cavalitos Só de passar a moto pro álcool E colocar o caburador É... Motinha ficou filé Vou dar uma volta com ela na rodovia Mas a gente... Já vai ficando por aqui Oi, o Giro Deixa eu dar uma ligada nela Pra vocês verem aqui como ficou Vamos dar uma olhada com o Zói Aí o Giro ficou nervoso, hein Ó Girão ficou nervoso Vale a pena passar a motinha pro álcool, viu Mano, gostei Gostei, gostei demais da conta E... Só o torque aqui no Dino aqui Já deu pra sentir que a moto deu diferença Demorou? Vamos ficando por aqui, ó Aquele abraço Até o próximo vídeo É nóis Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri